E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre os dois principais tributos cobrados aí quando você tem uma propriedade rural. Quer saber um pouquinho mais? Acompanha o vídeo aí! O Brasil é um dos principais líderes de produção e exportação de produtos agropecuários. Prova disso é que o Brasil é o primeiro lugar de exportação de café, açúcar, álcool, suco de frutas, além também de soja, carne bovina, carne de frango, tabaco e couro. No entanto, esse contexto todo aí poderia ser ainda melhor. E não é justamente porque o custo Brasil é muito alto. Aqui tem muito, muito imposto para se pagar. Essa altíssima carga tributária prejudica bastante o custo Brasil e faz os produtos brasileiros chegarem lá nas alturas, deixando ele muito caro comparado ao de outros países, por exemplo. Assim como acontece com todos os cidadãos brasileiros, os tributos pagos por uma propriedade rural para produzir e principalmente para comercializar seus produtos pesam e pesam muito no planejamento. Mas você conhece certinho quais são esses tributos que o produtor rural ali paga? Não conhece? Então vou contar aí para vocês. Os tributos pagos aí por uma propriedade rural, na verdade, eles são bastante complexos e dependem primeiramente do tipo de empresa da propriedade rural. Ou seja, a exploração na forma de pessoa física, que pode ser um produtor individual, um condomínio, uma parceria, ou de pessoa jurídica, que pode ser uma empresa limitada, uma sociedade anônima. Eu estou falando isso porque é importante você entender que pessoas físicas pagam imposto de um jeito, pessoas jurídicas pagam de outro jeito. Mas, dentre tantos impostos, eu destaquei dois, que são aí de extrema relevância para o produtor rural. O primeiro deles é o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. E o ITR é um dos principais tributos pagos por um produtor rural. Ele é federal, cobrado aí semelhante ao IPTU, de maneira anual. Deve ser pago pelo contribuinte que é proprietário de terra rural. Esse imposto vai variar conforme o tamanho da propriedade. E também vai variar conforme o seu grau de utilização. Por exemplo, quanto maior a terra, maior vai ser o valor do ITR a ser cobrado. E quanto mais utilizada a terra, seja aí com agropecuária, com agricultura, menor é o imposto a ser pago. Terras com proteção ambiental e áreas cobertas por florestas, são excluídas aí do cálculo da ITR. Além disso, pequenas glebas rurais, que são áreas aí com até 100 hectares, localizados em municípios da Amazônia ou do Pantanal. Nesses casos mais específicos aí também não precisa pagar o ITR. Mas, o não pagamento do ITR, quando ele é obrigatório, ele pode gerar muita dor de cabeça. Porque, vamos supor o seguinte, se você tiver com o seu ITR atrasado e você é um produtor rural, e aí você quer pegar um empréstimo, por exemplo, para poder melhorar o maquinário da sua fazenda, da sua chacra, você tem que apresentar uma declaração que você está pagando tudo em dia. Caso contrário, você não vai conseguir esses empréstimos, esses subsídios. Em outras palavras, você tem que apresentar uma DITR, Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. E você só consegue mantendo todos os seus impostos em dia. E daí, você com a declaração em mãos, você consegue uma linha de crédito mais facilitada para poder investir na sua propriedade rural. Existe também o Fundo Rural, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Esse aí é um imposto criado lá no ano de 1971, com o objetivo de arrecadar a erva para financiar as propriedades rurais, e principalmente a Previdência Rural. Tal tributação incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. No caso aí da bovinocultura de corte, o recolhimento incide sobre o valor total do produto bruto. Por exemplo, quando ocorre a venda de algum boi para abate, são os frigoríficos que são responsáveis por recolher esses impostos e também são responsáveis pelo repasse. No caso de comercialização de bezerros, boi magro ou para outras finalidades, que não seja o abate, quem deve recolher e repassar esse valor aí ao governo é o comprador do animal. Essa forma de recolhimento é feita através de um abatimento no valor do produto, ou seja, no valor aí do bezerro. Entre esses tributos pagos aí por um produtor rural, esse fundo rural é um dos mais discutíveis até hoje, sendo motivo de diversas e diversas ações do Supremo Tribunal Federal. Porém, em março desse ano aqui de 2017, os ministros do STF se posicionaram da seguinte maneira. Eles são sim a favor da cobrança, inclusive a favor da cobrança retroativa, o que vai dar bastante pano para a manga. Quem é aí do interior, trabalha com contabilidade rural, sabe bem do que eu estou falando. E a alíquota praticada pelo Fundo Rural, ela é de 2,3%, cujo 2% vão aí para o INSS e a Previdência, 0,1% aí vai para o RAT, que é o seguro de acidente do trabalho, e o restante é destinado ao SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Vou falar um pouquinho também sobre a importância do controle fiscal e tributário da atividade rural. Hoje em dia, uma fazenda é a mesma coisa de uma empresa. O fazendeiro ou o empresário, no final de tudo, ele quer lucro. Então, um produtor rural, ele tem que dar atenção às suas responsabilidades junto ao governo. Tem que ter uma boa gestão tributária, um bom planejamento contábil, tudo isso aí pode ajudar. No vídeo de hoje, eu trouxe apenas dois dos mais importantes tributos aí que são cobrados. Mas quem trabalha no agronegócio sabe que não é tão simples como eu trouxe aqui nesse vídeo. Na verdade, a realidade é bem mais complexa. Eu recomendo, caso você seja um produtor rural que não tem muita habilidade aí com gestão tributária, com contabilidade, que você busque uma boa consultoria. Uma boa consultoria, uma boa contabilidade especializada aí na parte rural. O contador especializado na parte rural, ele vai ter a função de organizar toda a parte financeira aí da sua empresa, além de saber com exatidão quais são as responsabilidades em relação aos tributos pagos por uma empresa rural. Informatizar todo o processo pode ajudar bastante também. Fazendo isso, o produtor se afasta de multa, de um monte de dor de cabeça e até a impossibilidade de conseguir financiamentos, empréstimos, caso esteja com algum imposto em atraso. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. No final desse vídeo, eu vou deixar um link aqui do lado esquerdo para você se inscrever no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal, nem só de contabilidade a gente vive. No lado direito, eu vou deixar um link para você acessar um outro vídeo, onde eu falo aí sobre mais assuntos de contabilidade, assuntos para você poder aprender um pouquinho mais. E no canto inferior, é um link para você poder inscrever-se aqui no meu canal. Faço com mais de 107 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é grátis. Fui, Deus abençoe, pois não somos ninguém. Inscreva-se! Música Música Música